Bora aprender como fazer postagens para o Instagram? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar. Oi, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui é a Gabi. E aqui nesse canal eu compartilho diversas dicas e tutoriais pra você que quer produzir conteúdo pras redes sociais. E aqui é sem enrolação. Então bora pôr a mão na massa e aprender a criar postagens como carrosséis, post estático e rios dentro do Instagram. A primeira coisa que você vai fazer pra fazer uma postagem no Instagram é abrir o seu perfil e vir aqui na sua bolinha. Aqui nessa parte você vai clicar nesse mais aqui em cima no canto superior direito. Aqui nesse mais você vai poder escolher o formato da publicação que você quer fazer. Seja um reel, que é aqueles vídeos de até 90 segundos que a gente consegue fazer aqui no Instagram. Publicação para o feed, stories, destaque dos stories, fazer uma transmissão ao vivo, que são as lives, ou também criar um guia. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer as publicações. Então clicamos aqui no segundo item, publicação, e o Instagram já puxa direto aqui a galeria do nosso telefone pra gente escolher qual foto a gente vai querer fazer uma publicação. Então, por exemplo, se eu quiser publicar esta foto aqui, eu vou dar um clique em cima e ele já vai redimensionar aqui conforme as configurações do Instagram. A gente não tem muitas opções aqui de fazer esse recorte do tamanho. Vocês estão vendo essa flechinha aqui? Se a gente der um clique, ele vai aproximar, deixar no formato quadrado. Se a gente der um outro clique, ele vai distanciar e deixar a imagem mais vertical. Essas são as únicas formas que a gente consegue editar o tamanho da publicação. Se for só um post estático, você seleciona a foto que você quer e depois vem aqui em avançar. Nessa parte aqui, a gente consegue, aqui nessa varetinha com duas estrelinhas, é a correção automática aqui do Instagram. Então, ele faz uma edição na sua imagem e aqui nessa bolinha você pode ajustar a intensidade dessa correção que ele coloca. É mais um efeito de luz que ele dá. Então, se você acha que fica bacana aqui na sua postagem, você configura conforme o seu gosto pessoal. Depois disso, clique em concluir ou cancelar, se você quiser desfazer essa edição aqui. Cliquei em concluir. Aqui embaixo, a gente tem vários filtros que o Instagram disponibiliza. A gente pode escolher algum desses, se for o caso também. E se escolher um filtro, por exemplo, este aqui, você ainda pode editar esse filtro. E aqui embaixo, o Instagram disponibiliza vários filtros prontos com algumas edições diretas para a nossa foto, sem a gente precisar editar manualmente. Então, aqui a gente escolhe, por exemplo, um filtro e depois clique em avançar. Se você mesmo quiser fazer uma edição mais detalhada aqui na sua foto, você clica aqui no botão de editar e vão abrir todas essas configurações aqui. E aí, você vai mexendo conforme você acha necessário aqui na sua edição. Você pode realçar alguns pontos, você pode mudar na saturação, deixando preto e branco ou deixando mais vivas as cores. Enfim, dá para brincar bastante aqui nessas ferramentas de edição do próprio Instagram. Legal aqui que apareceu uma nova opção de edição aqui no Publicar, que é essa nota musical. O que isso significa? Que você consegue adicionar música na sua postagem. Então, se clicar ali na nota musical, vai abrir aqui a galeria de músicas do Instagram. Você pode escolher qualquer uma das músicas aqui. Para ouvir ela, você clica aqui no Play e depois, para selecionar a música que você gostar, você clica em cima da música. Nessa parte aqui, você consegue ajustar o trecho da música arrastando para os lados aqui nesse retângulo branco. Aqui nesse botão, você consegue ajustar quantos segundos você quer que aquela música fique na sua foto. De 5 até 90 segundos. Depois, você clica em concluir e depois concluir de novo. Depois de selecionada a música, feitas as configurações aqui, se for a edição ou o filtro, você clica em avançar. Aqui nessa parte, você vai escrever a sua legenda aqui nesse campo. É só dar um clique ali em cima. E você escreve a legenda, consegue colocar emojis, enfim. Aqui você tem o espaço para escrever toda a sua legenda. Nessa parte aqui também, você consegue marcar pessoas na sua publicação. É só dar um toque em cima da foto e marcar as pessoas. O próximo item é adicionar um lembrete. Então, se você está publicando alguma coisa em relação a um evento que você vai promover no seu perfil, seja uma live, seja um evento presencial, você pode colocar aqui o nome do lembrete e o horário de início. O próximo ponto é adicionar a localização, se você quiser. Aqui está selecionada a música que vai ser publicada junto com o nosso post. Se você quiser tirar, é só clicar aqui no x. E aqui embaixo, a Turbinar Publicação é para você patrocinar. Eu vou trazer um vídeo explicando tudo sobre Turbinar Publicações aqui no Instagram. Aqui embaixo, você vincula a sua publicação a alguma página que você administre aqui na sua conta do Instagram ou compartilhar direto no seu perfil pessoal do Insta. Você marca este botão aqui de baixo. Aqui em Configurações Avançadas, a gente consegue programar a publicação, clicando aqui e definindo a data e o horário que a gente quer publicar. Depois que estiver definido, clica em Definir Hora. A gente pode ocultar as curtidas, desativar comentários, tirar o compartilhamento no Facebook e escrever algum texto alternativo para pessoas que têm deficiências visuais. Depois de configurar tudo isso, você volta aqui na setinha, clica em Continuar a Programação e se tiver tudo certo, você clica em Programar. Se o post for programado, se não for programado, você volta aqui, Configurações Avançadas, desmarca este botão, volta aqui na setinha e clica em Compartilhar que o post vai ser compartilhado na hora. Voltando aqui no nosso perfil, eu quero mostrar para vocês como que a gente publica um carrossel, que é aquelas sequências de imagens. Clicando em Publicação, vai abrir aquela mesma aba de novo e aí, para fazer um carrossel, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar todas as fotos que vocês querem postar. Mas primeiro, você escolhe a capa do seu post. Por exemplo, eu quero essa foto aqui de capa. Cliquei em cima dela. Aqui, você vai ajustar primeiro se quer o post quadradinho ou se quer ele mais na vertical. Ele é maior aqui na vertical. Depois disso, vocês cliquem aqui nesses dois quadradinhos que vai abrir a opção de selecionar mais imagens. E aí, você seleciona dentro da sua galeria as demais imagens que você quer postar naquele mesmo carrossel, nessa sequência de imagens. Você consegue postar até 10 imagens em um mesmo carrossel. E consegue compartilhar também vídeos no meio desse carrossel. Então, não precisa ser só imagens fixas e estáticas. Depois de selecionar tudo, vou colocar as 10 aqui, você clica na opção de avançar. Aqui no avançar, você consegue fazer toda aquela edição através de filtros que eu mostrei antes. Aqui, você arrasta para ver toda a sequência de fotos que você selecionou. Se você quiser editar uma foto em específico, você clica aqui nesses dois pontinhos e aí vai abrir toda a opção de editar que eu já mostrei para vocês antes. Depois de editar, escolher algum filtro, você clica em concluir. Este botão aqui permite que você desative o áudio dos vídeos que você colocou nesse carrossel, se você quiser. Depois disso, é só clicar em avançar e aqui é praticamente igual a parte anterior. Você vai escrever a legenda, fazer as marcações aqui que você deseja e por fim, clicar em compartilhar. Se você quer deixar o perfil do seu Instagram mais profissional e poupar muito tempo na hora da produção de conteúdo através do Canva, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Se esse vídeo foi útil para ti, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo o conteúdo que eu posto aqui toda semana. Até o próximo vídeo. Tchau!